e aí pop art skins beleza quem fala é o emerson silva de torneivo no piauí chegou hoje esse skin top radioativo mano muito linda véi muito fácil de aplicar falta só colocar os controles também mano recomendo o site dos caras véi tão de parabéns agora é só curtir as playzinha com essa belezura valeu